Olá, estamos iniciando mais um Mídia e Debate para discutirmos o jornalismo nos dias atuais. E começamos com o questionamento. Os meios tradicionais de comunicação estão informando corretamente as pessoas? Para analisarmos esta questão, participam do programa de hoje os jornalistas. Daniel Ucha, Marco Antônio Vila-Lobos, professor do curso de jornalismo da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e Edelberto Bessa, coordenador do curso de jornalismo da Unicinos. Bem-vindos. E afinal, o jornalismo está informando corretamente a sociedade, a sociedade ainda vem provida com a nossa atividade jornalística, Daniel? Olha, eu acho que essa tua pergunta é uma pergunta muito difícil de responder e também tem muito tipo de resposta. Depende de que lado está a pessoa que pode responder. Se está sendo bem informada ou não está. Também tem uma questão ideológica no meio, né? Quer dizer, que tipo de informação é que interessa para este ou para aquele grupo? Se interessar para o grupo, ele está sendo bem informado. Se não interessar, obviamente ele não está. Eu acho que o jornalismo profissional visto pelo que a gente tem hoje, num sistema que nós vivemos, que é um sistema capitalista, ele tem uma série de deficiências. Eu acho que para iniciar o programa a gente tem que dizer isso. Bem, professor, nós fazíamos jornalismo para grupos ou fazíamos para toda a sociedade? Nós fazíamos jornalismo para a sociedade. Eu já discordo um pouco, também acho que a pergunta, a questão é muito difícil de responder, mas eu acho que nós estamos sentindo muitas carências de informação hoje. Haja vista que, vamos analisar, por que caem as tiragens? Por que caem as audiências? Será que é só por causa da internet? Por que as redes sociais ganham uma importância tão grande hoje? E eu diria até, ainda bem que a gente tem as redes sociais, para começar a fazer um contraponto ao que está sendo dito aí. Então, eu acho que há uma grande... E o jornalismo hoje está muito voltado, muito ao entretenimento. Eu acho que essa é uma parte... Não, além do mais, professor, eu também acho que tem que diferenciar o que é jornalismo. Tem jornalismo e tem informação. Para mim, são duas coisas diferentes. É, mas mesmo o jornalismo e informação, muitas vezes a gente não sabe se determinado telejornal está falando de uma... Às vezes a realidade se confunde com a ficção e a ficção se confunde com a realidade. No entanto, estão fazendo jornalismo. É claro que a gente tem que diferenciar que tipo de jornalismo se trabalha. Mas eu acho que antigamente a União Cristã Brasileira de comunicação tinha aquele programa de leitura crítica da comunicação. É claro que esse formato já foi, já era, mas eu acho que faltaria de novo a gente começar a investir em leitura crítica da comunicação. Para... Para... Para o leitor ter uma... Pelo menos um... Ele possa fazer uma análise e ver ele mesmo tirar suas conclusões se aquilo que está sendo falado. É, eu também acredito que o leitor é que define se a coisa está bem ou está mal. Agora, eu acho que essa questão do entretenimento que o Besso falou, tem alguma... Em alguns setores, assim, ele pegou o exemplo da televisão. O esporte é uma coisa gritante, né? Porque... Eu vou contar um episódio, sem citar nomes aqui, uma coisa que eu vi acontecer dentro de uma redação, quando começou isso aí, né? Que agora, quer dizer, o cara vai fazer um... O jornalismo esportivo em televisão, praticamente não tem informação, não tem notícia, é tudo, né? Uma novelinha, uma historinha. E eu assisti uma, vamos dizer assim, vamos chamar de crônica de um jogo, né? Como o jornal faz, enfim, o cara falando lá, foi um jogo no Rio de Janeiro, era um clássico lá, Vasco da Gama e Flamengo. E é verdade isso que eu vou dizer para vocês. A matéria estava bem construída, assim, no aspecto da imagem, não sei o que e tal, ok, tudo bem, televisão, aquela coisa da imagem. Só que aconteceu uma coisa impressionante, cara. Foi a única vez na minha vida que terminou a reportagem, voltou para o âncora do telejoral, porque alguém berrou pelo ponto, e o âncora teve que dizer quanto que foi o jogo, cara. Exatamente. Entendeu? Eu já vi isso em jornal. Quanto que foi o jogo, cara, entendeu? Então, uma confusão que... E aí, né? Eu acho que no esporte isso aí está muito forte. Eu acho que se acentua muito mais agora no período da Copa, né? Inclusive, eu assisti uma palestra, se não me engano, a do Jenkins, aquele jornalista inglês que faz a crítica à FIFA, né? Dizendo que a TV é sócia da FIFA na Copa do Mundo. Então, você não vai ver matéria questionadora, você não vai ver, além da festa na televisão, você só vai ver festa, você não vai ver nada de questionadora a respeito da FIFA, a respeito de todo esse programa do governo de urbanização, né? E deslocamento de pessoas. A TV é sócia da Copa. E eu acho que a gente tem que refletir sobre isso. Mas eu acho que nesse ponto, quem vai pegar vai ser a bandeirante. Eu acho que a TV não é só sócia da Copa, ela é sócia do futebol de uma maneira geral. Porque esquecendo a Copa, nos campeonatos regionais, no campeonato nacional, também acontece a mesma coisa. Não é à toa que a maior rede de televisão no Brasil... Aquilo ali é um divertimento, é um entretenimento, não é informação. Não é à toa que a principal televisão do país tira a cobertura de jornalismo da área de jornalismo, de esporte, da área de jornalismo e leva para o entretenimento. Mas, continuando esse debate, mas não é só na TV e não é sobre esporte. Eu também leio jornais e, às vezes em quando, eu leio matérias sobre determinados crimes, por exemplo, e eu acabo não sabendo quem matou, quem morreu, aonde foi... Mas eu acho aí, Sereder, que aí é uma questão da qualidade, da formação que está sendo dada aos profissionais. E não é só na faculdade de jornalismo. Vem desde lá do primário. Essa é uma questão, no caso brasileiro, porque eu também acompanho bastante essa questão do jornalismo e da comunicação, da crise mundial dos jornais, principalmente do jornalismo impresso. Aqui no Brasil, nós temos um componente a mais negativo, que é a formação do próprio profissional, que é muito ruim. Mas o LIDI é ensinado na faculdade, não é ensinado? É, é ensinado. Ou seja, essa ideia de prevenção... Olha, mas dificilmente nós que estamos em jornal e que recebemos os estagiários, que a gente chama, o pessoal que vai lá fazer teste para tentar entrar no jornal, eu acho que não estão ensinando nem o que é LIDI, nem aquelas tradicionais perguntas dos americanos lá, o que, onde, quem, por quê. Será que não é um departamento jurídico, Danilo, que diz, olha, se não tem o nome do cara, dependendo se o cara é assim ou assado... Isso aí é outro problema, não é uma orientação de apartamento jurídico, uma editoria... Diante do quadro todo, isso aí é um problema que vem de um problema menor, mas também é um problema terrível. Para mim, para eu, que fui repórter de polícia, editor de polícia, repórter de economia, repórter de esportes, repórter de tudo, hoje no setor de polícia, por exemplo, não sai nem o nome da vítima. Pois é. Mas e por quê? Por que não sai o nome da vítima? Aí entra a parte que ele colocou na questão de vítima. Mas não são interesses privados, não é nem defesa de privacidade, nem nada disso. É os jornais que têm medo de um processo. Agora, isso aqui que eu acho que ajuda muito o jornalismo, por um lado, mas eu vejo que prejudica, por outro, isso aqui, tecnologia demais. Hoje em dia, a ideia é que se tem assim, se o cara tem um aparelhinho desse, se o cara tem um twitterzinho para dizer, oh, estou saindo de casa, está frio, não sei o que, o cara acha que é um jornalista, quer dizer, está sobrando muito pouco tempo para o cara ir buscar a informação, para o cara aprofundar, para o cara ler. E eu faço uma diferença entre jornalismo e informação. Exatamente. Eu acho que isso aqui é informação, que é o que está sendo instantâneo, e não sou contra, eu acho fantástico isso aí. Mas o jornalismo não é bem isso. Eu defendo uma tese. O jornalismo trabalha a informação também. Sim, nós trabalhamos, aí que está, o jornalismo é a informação trabalhada. E os equipamentos modernos, o que eles dão é informação, é instantaneidade. Eu gosto de provocar na universidade, assim, os alunos da seguinte maneira, cara, o jornalismo ainda é a arte de contar boas histórias. Então, eu falo o seguinte, o desafio é assim, me conta uma bela história no teu twitter aí, que o cara tem lá, bate 30, 40, não sei o que e tal. Me conta uma bela história aí e a gente começa a conversar, entendeu? Eu acho que está uma certa confusão. Primeiro, todo mundo, acho legal isso aí, a participação, porque eu não sou, eu não sou contra a tecnologia de maneira alguma, eu vim de automóvel para cá, não vim de carroça aqui na TV É, porque eu acredito e tal. Mas eu acho que está demais, cara, está demais e as pessoas estão confundindo as coisas. O fato do cara ter isso aqui, né, e puder se conectar rapidamente com o outro lado do mundo, mas para botar o que aqui dentro? E o conteúdo? E a apuração? Mas isso aí não vai mudar, Marco. Não, não vai, não tem. Não vai mudar e não vai parar. Então, a gente vai ter que ver como o jornalismo vai trabalhar com esse novo ecossistema. Mas qual é a diferença? Qual é a diferença do jornalismo que eu fazia no jornal, faço uma TV e no rádio e se eu vou fazer jornalismo aqui? Qual é a diferença básica? Eu concordo com o Marco que o básico ainda é saber contar uma boa história. Contar uma boa história, saber escrever, que isso aí já é meio contra escrever corretamente. Agora tu vai me perguntar o que é escrever corretamente. Não, não. Não, mas vejam só, a base tecnológica aqui, quando nós confundimos o sistema digital ou com as redes sociais, e aí fazemos uma confusão generalizada. Bom, isso é que eu acho que é uma confusão muito lúdica. E volto só aquilo que eu disse, eu acho que jornalismo é outra coisa. Comunicação da informação instantânea é outra coisa. Por isso, então, que há essa confusão toda da tecnologia com o jornalismo. Eu acompanho, por exemplo, a questão da crise mundial dos jornais. Todos os jornais, no mundo todo, ao menos no mundo capitalista, estão em crise. Em crise, estão perdendo leitores, estão perdendo assinantes, estão perdendo anunciantes, que é o pior. Sem leitores, sem anunciantes, obviamente que ele não pode se sustentar. Por isso que eu fiz questão de dizer que ele não cresce em capitalismo. Mas essa não foi a decisão do New York Times. O New York Times apostou no jornalismo, no jornalismo impresso, e está comprando jornais no mundo todo, inclusive no Brasil. Sim, mas ali tem outra explicação. Mas, por exemplo, no ano passado, fecharam 200 jornais nos Estados Unidos. Mas era uma crise econômica, estrutural do país. Sim, por isso que eu te digo. Não, não é a crise americana, é a crise mundial. Na França está assim, na Alemanha está assim. Eles estão... Então, o que está se fazendo é tentar, primeiro, descobrir por que está acontecendo isso. Ninguém tem a solução correta. Segundo, o que você poderá fazer para superar isso? Também não se... Ainda não se encontrou uma solução. Tem fóruns nos Estados Unidos, tem fóruns na Alemanha, tem fóruns na França. E aqui no Brasil tem um fórum discutindo isso. E ninguém até agora descobriu. Eu estava comentando esses dias, eu fiz uma palestra para o pessoal na universidade. Por incrível que pareça, uma das tendências para o jornalismo impresso, eu deixo bem claro, é uma espécie de regressão ao jornalismo de antigamente. O jornalismo com menos notícia, com menos informação e com mais conteúdo de leitura. Por exemplo, como havia no passado, principalmente na Alemanha, que é o exemplo sempre citado, que tinha jornais com uma, duas matérias só, dois assuntos. Seria uma resposta a essa coisa da internet, no caso. Exato, mas isso aí vai diminuir o número de eleitores. Mas, poucos porém, só vai comprar quem se interessa por isso. Mas isso aí é uma coisa que a gente vem falando há muito tempo. Só que a gente não vê as empresas fazendo isso. Sim, mas agora eles estão sendo obrigados a procurar. Porque você tem que investir tempo em apuração, em tempo de reportagem, você tem que dar tempo para o repórter, isso implica custos, e de repente você vai ter que viajar por aí, e as empresas, me parece que não estão seguindo essa receita. Sim, as empresas estão procurando o lucro rápido e imediato. Não te parece o contrário, inclusive, Mônica? Ou seja, aquelas empresas, pelo menos as grandes empresas... Mas não quer dizer que vá ser isso, o senhor disse que é uma tendência. Tendência, tendência. Estão, ao contrário disso, estão se mimetizando as redes sociais. E, na verdade, ao invés de aprofundar, estão tentando fazer com uma velocidade e reproduzir nos meios de comunicação uma coisa que não é possível fazer. Não tem rola. Não tem rola. Estantenedade em mediação. Essa briga está perdida. Ninguém acompanha essa tecnologia com outra... Essa está estabelecida e vai continuar crescendo. Tudo bem, mas eu acho que a gente tem que ver como se faz jornalismo com essa tecnologia. Exatamente. Mas a tecnologia em si, as tecnologias não nos ajudam? Ajudam. Pois é. Então, por que essa tecnologia em parte... Eu acho que ajudam, por uma parte, atrapalham por outra. Eu tenho um exemplo um pouquinho contrário. Vocês podem até ficar, me gozar depois. Mas eu, na minha... 48, não, 51 anos de jornalismo, até hoje, todas as tecnologias... Estou falando sempre do ponto de vista do jornal impresso. Até hoje, todas as tecnologias só vieram para pior. Um jornalismo impresso. Bom, mas... Depende do ponto de vista também. O jornal, antigamente, era impresso com chumbo, saía de madrugada e estava às 5 horas nas bancas. Hoje, ele é todo automatizado, tem que ser feito com um dia de antecedência e sai no dia seguinte. Porque tecnologia, essa é a tecnologia. O processo industrial se aprimorou e apareceu. Aprimorou em algumas coisas, mas atrapalhou em outras. É, o que eu vejo aí é que... Quando eu trabalhava nas zero horas, você dá um exemplo pessoal e clássico. A gente trabalhava até uma da madrugada, duas horas. Ouvindo aquele barulhinho do teletipo. E o jornal às 5 horas estava na rua. Hoje, o pessoal tem que fechar às zero horas às 7 da noite. Mas não tem nada a ver com a tecnologia. Isso é uma opção comercial, uma opção de comercialização. Se o jornal de domingo fecha sexta... Não, mas também é uma opção. É uma opção. Porque o jornal, o correio... Tem jornais que não fazem isso. Não fazem isso. Tem jornais que não fazem isso. É que, na verdade, me parece... Olha só, eu queria ver com vocês. Estou falando do jornalismo impresso. Na verdade, me parece que o jornalismo impresso meio que captula para a tese de que, afinal de contas, ele não está informando mais. Sim. E que ele está complementando de uma maneira muito... Isso é uma das poucas conclusões que já se chegou nesses fóruns todos. É que o jornalismo da notícia, o jornalismo daquelas notinhas pequenas, morreu. Esse morreu. Esse jornal morreu. Que é o exemplo do S.T. Day. S.T. Day, sim. Moisés, o S.T. Day faz uma reforma nos anos 80 e nos anos 2012, revolta o formato anterior. Amplia suas matérias, aumenta o seu corpo. Exatamente. Ele está lá aquilo que eu disse antes. Mas é isso aí. O pessoal diz que uma das tendências, inclusive, é mais radical do que ele fez hoje. É fazer jornal de uma, duas, três matérias. E jornal com pouca página. Com oito, dez páginas, doze páginas. Bem. Esse é o momento de investir nos bons repórteres. Sim, exatamente. Aí isso vai exigir mais qualidade. Eu cheguei a pegar uma época. Eu trabalhei na revista Realidade. Pô, na realidade. Na realidade. Na realidade, eles não davam um mês para fazer uma... Oili Guimarães. Que inveja. Gente, eu vou ter que pedir licença para vocês. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em seguida com Mídia em Debate. O Mídia em Debate está de volta. Hoje, discutindo jornalismo nos dias atuais. E continuamos conversando sobre essa questão com os jornalistas Daniluxa, Marco Antônio Villalobos e Edelberto Bess. Bem, estamos tentando decifrar e nós e mais milhares de jornalistas pelo mundo o que fazer nesse momento. E a pergunta é essa. O que vocês acham que tem que mudar? O que tem que mudar? Vamos deixar o Marquinhos começar. Eu acho que o que está faltando, já foi tocado isso aqui no primeiro bloco, eu acho que falta apuração, falta aprofundamento. E aí, aquilo que a gente falou, realmente não tem como. Eu acho que o caminho, essa tendência que o Gusto falou, eu acho que é por aí, cara. O cara vai procurar, certamente vai diminuir, já está diminuindo naturalmente o número de leitores, falando em mídia impressa, no caso. Mas fazer essa coisa do aprofundamento, da grande reportagem. Eu acho que é a saída, é a única saída. Porque realmente não tem como, essa coisinha do... Já tem o rádio, né? Correndo por fora, né? O rádio, velho e bom rádio. Quer dizer... A televisão. A televisão. Aquela coisa. Então, ainda tem isso. Quer dizer, o impresso está levando o pau de tudo que é lado. Já levava da TV e do rádio. Agora vê essa coisa... Então, acho que a saída natural é essa. Investir. Aí, mas daí tem que investir em material humano, né? Repórter. Grandes reportagens. Aquilo que o Danilo falou, eu imagino o cara ter um mês para fazer uma... Tá, não precisa um mês, mas também não precisa... O cara faz... Vai fazer para amanhã, cara. Porque não sei o quê. Porque tu está correndo contra a internet, ou contra não sei o quê. Aí fica difícil, né? É, essa concorrência com a internet não existe. O cara que optar por esse tipo de coisa vai se dar mal. Isso está errado. E esses são os jornais que estão saindo de circulação, porque eu não acredito que o jornal em si vá morrer. Eu acho que o jornal vai ter sempre o seu espaço. Vai diminuir o número de leitores. Vai. Certamente vai diminuir o número de anunciantes. Vai. Mas talvez também vai qualificar os leitores e vai qualificar o anunciante. O cara vai anunciar para um público que ele sabe que tipo de público é. O jornal, esse chamado jornal de massa, jornal de noticiazinhas, esse morreu. Da tua questão que tu levantas, Schroeder, eu diria que está mais do que na hora de a academia e o mercado virarem, se virarem e olharem-se mutuamente. Porque até agora estão de costas um para o outro. E não seria uma parceria fantástica empresas bancarem pesquisas nesse sentido para ver qual é o rumo. Eu não sei se isso vai acontecer. Talvez seja uma utopia. Não, eu tenho a impressão que aqui no Brasil nós temos mais dificuldade. Mas, pelo que eu acompanho, nos Estados Unidos está se fazendo isso, na Alemanha está se fazendo isso. É uma tradição. Eles têm uma tradição de convivência muito mais intensa do que aqui. E também aquela história, pegando mais pelo lado dos americanos, que estão sempre pensando no dinheiro, sempre pensando no negócio, eles estão tratando o assunto que o negócio vai mal. É, uma das questões que eu vejo é que a crise do jogo, não é o jornalista que está em crise, é o jornalismo que está em crise, porque as empresas não sabem como vão ganhar dinheiro em cima do que está aí. Exatamente. Esse é o que é a crise. Isso que eu também gosto de sempre deixar bem claro, ninguém aqui é idealista, eu ao menos não sou idealista ou idealista, não, é o negócio. E o negócio está indo mal. Esse é um negócio especial e específico, que tem uma certa dimensão, que tem uma certa natureza pública. Tem, tem uma responsabilidade pública. Isso. Cidadã, tudo bem. Ao lado dessas elementos de crise que nós estamos levantando, que me parece absolutamente correto, também não tem uma certa descompromisso das empresas com a dimensão pública, uma certa promiscuidade dos seus interesses privados, que acabam entrando e acabam contaminando aquilo que é fundamental para a nossa atividade, que é a credibilidade. Eu acho que está sendo ferido um pilar basilar que é do jornalismo, que é a credibilidade. Eu não entendo nem por que está acontecendo isso. Agora, essa semana, ainda vi que um jornalão aí do Brasil emitiu uma matéria dizendo que o Banco Mundial... criticou barbaramente o SUS pelos 20 anos de SUS, fez uma análise do SUS, o Banco Mundial, e criticou barbaramente o SUS. Aí tu vai ver o relatório do Banco Mundial, ao contrário, ele está elogiando o SUS, e o Banco Mundial era contra o SUS, está elogiando o SUS e apontando alguns problemas que precisam ser resolvidos. Esse jornal pegou simplesmente os problemas que o Banco Mundial estava apontando e disse, olha, isso aí é uma porcaria. E não foi isso que o relatório está dizendo. Teve aquele programa, o Globo Report, mas isso aí é uma coisa que eu gosto... Eu, quando falo sobre esse assunto, eu gosto sempre de deixar claro que isso não é novidade. Sempre foi. Se foi certo ou errado, é outra coisa. Mas sempre foi assim. Mas a novidade hoje... Não existe... Nunca existiu jornalismo imparcial. Não, não é imparcial, mas é comprometido com... Todos têm o seu... Com o mínimo de verdade. A questão é que hoje tu pode acessar outros mecanismos via internet que tu pode checar. Pô, mas o relatório do Banco Mundial não diz bem isso. Isso é uma coisa boa na tecnologia. O que antes só o jornal é que falava. Falando em imparcial, eu me lembrei de outro aspecto que eu acho que está dentro desses estudos, desses debates, que também seria uma tendência desse novo jornalismo, que seria o repórter, o autor, o redator, seja lá quem for, voltar a dar a sua opinião dentro da matéria. Mas não, chega dentro. Nós não estamos eivados de opinião? Nós não estamos submersos em opinião? Eu acho que não. Eu acho que existe uma pseudo-imparcialidade. Não, mas olha só. Se vocês pegarem a Zero Hora do Rio Grande do Sul, ela anuncia-se e vende-se porque tem 70 colunistas. Ou seja, se nós pegarmos os jornais de uma maneira geral, nós estamos voltando a um momento que nós... Não, mas o que eu falei, Márcio Schroeder, o que eu falei é mais no texto, o que a gente chama de texto jornalístico, texto do repórter, não colunista. Mas veja só, Daniel, no repórter o porquê do Lidia já não seria a participação do repórter. Sim, é uma escolha. E por que abandonou-se o porquê do Lidia? Ou seja, por que abandonou-se os contextos nas matérias? Ou seja, por que as matérias ficaram reduzidas ao nome do sujeito, a data, etc, etc? Agora, tem um detalhe só, me permite. Tem algumas... Eu concordo, o cara vai ler uma notícia de polícia e quando tu falava, pô, mas quem é o morto? Quem matou quem? Quem matou quem? Mas assim, também, no jornalismo de internet, é brutal também algumas coisas que tu vê ali. O contrário. Pelo contrário. Ah, é brutal. Mas o que é isso? Isso é outro aspecto. Agora, trazendo mais... Trazendo novamente para a terra nossa aqui, Brasil. Terra brasileira. Essa história do noticiário policial que não bota o nome da vítima, não bota o nome do autor, isso se deve muito também ao nosso judiciário. Eu acompanho muito os pequenos jornais do interior do estado, do interior do país todo, porque fui proprietário de jornal do interior, o judiciário está fazendo uma pressão muito grande sobre todo mundo. Mais de 100 pequenos jornais do interior fecharam, fecharam, porque não puderam pagar as multas que lhes foram impostas pelo judiciário em função desse tipo de coisa. Uma judicialização da vida brasileira, ou seja, a partir do modelo... Não, não estou dizendo... Eu acho que é uma coisa a ser discutida. O judiciário conta a liberdade de expressão. É, não estou chegando a tanto, estou dizendo que é um fato. Mas é verdade. E que poderia ser discutido. Tem casos, por exemplo, assim, até bastante interessantes, raros, do sujeito publicar uma foto, um jornal publicar uma foto de um acidente, não sei o que, e aparece à frente do carro do acidente com a placa. Aí o dono do carro entra na justiça dizendo porque publicaram a placa do carro dele, que aquilo é uma agressão, a integridade dele, aquele negócio todo e a gente ganha, multa no jornal. É, eu acho que sim. Multa de 50, 100, 80... Lembram da matança da mortandade de peixes que ocorreu no Rio do Ciro? Sim, sim. Sabe-se qual foi a suspeita, se qual foi a empresa, já tinha aquela... Só que a imprensa estava impedida de mencionar a empresa, que é um absurdo. É um absurdo. Ah, sim, também tem esses casos. Tu tem uma empresa que envenena água, rio e tal, prejudica toda uma população de Novo Hamburgo, Portão, São Leopoldo, Canoas, etc. Sapucai, e tu não pode mencionar o nome da empresa que fez isso. É um absurdo. É, isso são explosões de censura que periodicamente... São censuras de um local muito específico, que é o Judiciário Brasileiro. Essa é a verdade, ou seja, uma ausência de uma regulação está nos jogando para um tipo de coisa muito preocupante. Eu quero propor um caso muito concreto aqui para a gente ver a qualidade. Nas redes sociais, na semana passada, ficou muito patente, brotou uma crítica a dois tipos de cobertura. Uma cobertura que tinha sido feita ao helicóptero com as drogas que apareceram, enfim, e que se investigou para ver quem era, etc. E uma cobertura de um caso aparentemente menos importante, mas que foi muito mais coberto pela mídia, que foi o hotel, o emprego que o José disseu ia arrumar no hotel lá. Efetivamente, vocês acham que houve diferença de distorção de cobertura ou esse debate reproduz polarização ideológica no país, simplesmente? Eu acho que tem muita ideologia por trás disso. Eu sempre lembro uma das coisas que mais me chocou até hoje, eu não leio a veja, não leio, antes eu li, agora não leio mais, antes eu lia só para, mas assim, acho que a última vez que eu passei os olhos quando morreu a Mercedes Sousa, como é que os caras noticiaram a morte da Mercedes Sousa? Morreu a tocadora de tambor argentino, Mercedes Sousa. Isso não dá para ler, né, cara? Porque a mulher tinha, ah, Mercedes Sousa, revolucionária, tem a ver com a esquerda, com não sei o que, aí, né? Então, acho que tem muito essa coisa da ideologia, muito forte. Sim, foi aquilo que eu disse, eu nunca acreditei no jornalismo, imparcial, né? Nesse ponto eu admiro os americanos. Mas no caso dos jornalistas, no caso do dono da empresa? Não, não, jornalismo, eu estou falando, quando eu estou falando de jornalismo, eu estou falando de quem o executa, que é o dono da empresa, que é o jornal. Mas quem faz jornalismo somos nós, né? Não, 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 eu não acredito, por exemplo, em liberdade de imprensa, para mim existe liberdade de empresa, liberdade do dono da empresa. Acho que tem que... O que me indicaram, o que me indicaram. A gente tem que ter ela na perspectiva, no horizonte, pelo menos, a liberdade de imprensa. Eu acho que isso é idealismo. É, mas eu acho que a gente tem que trabalhar com utopia, se eu não trabalha com utopia, eu não trabalho com utopia, eu acho que a gente tem que ter um produto. E essa cobertura, o seu caso concreto, é o caso concreto. Eu concordo com ele, e isso que eu disse, quer dizer, ali há interesse, e os interesses foram atendidos por quem fez aquele tipo de cobertura. Mas isso não vem se perpetuando nas grandes... Claro que é isso que eu quero dizer. Na cobertura nacional, ou seja, reproduzindo nitidamente interesses privados. Ah, eu concordo, eu acho que é um viés ideológico que está por detrás disso aí. Quer que todos aqui trabalharam em veículos, sabe como é que funciona. Chega um determinado momento, que o pessoal dessa notícia aí não nos interessa. Ponto. O que mais fazer? Mas esse eu acho que é o grande, a grande vantagem que a gente tem hoje, de a gente ver outras possibilidades, que nós proporcionam portais, sites, que a gente pode fazer o contraponto. Nesse caso aí, é interessante que o pessoal está tão preocupado onde vai trabalhar o José de Seu. Isso já é, não interessa, não interessa. Eu tive um chefe... Tu sabe onde é que está trabalhando o cachoeiro? Não sei onde é que ele está trabalhando. É que o José de Seu virou meio geni também, né? É bom bater nele, todo mundo gosta. Na campanha de Lula e Fernando Henrique Cardoso, a gente sabia que o Lula tinha um irmão que era pastor, outro que era bêbado e tal, o Fernando Henrique, eu não sei nem se família tinha. Mas eu me lembrei agora, eu tive um chefe que não gostava, para não usar as palavras objetivas, ele dizia qualquer coisa, vamos amarelar essa. Um outro caso concreto para a gente, a cobertura da morte do Mandela, ou seja, essa figura emblemática que foi meio que adotada como se fosse um ser anódino, ou seja, como é que vocês acham que foi a cobertura? Trouxe a vida dele, mostrou, para quem não conhecia quem era o Mandela, ou umidificou-se de tal maneira que sobrou o Mandela simplesmente pacifista? Eu vou falar rapidamente duas coisas, eu achei duas coisas. Primeiro, eu achei que transformaram num espetáculo, a história do futebol. E segundo, a África desapareceu. Só. Acho que o Mandela foi quase que divinizado. E é interessante porque o Mandela, ele é dentro do CNA, que era o partido político que lutava contra o apartheid, tinha brigas intestinas. O Mandela era um dos caras que achava, não, nós não podemos investir em luta armada. E ele se convenceu depois de um massacre que aconteceu, acho que foi perto de Johannesburgo, ele se convenceu, não, nós temos que entrar para a luta armada, porque ele dizia, não, é o opressor que determina com que tipo de arma nós temos que lutar. Aí, então, o Mandela chegou a ser considerado guerrilheiro, terrorista, então. E agora, que teve o regime de apartheid, teve apoio dos Estados Unidos, teve apoio da França, teve apoio da Inglaterra, e estava todo mundo lá. Sim, foi também uma das coisas que me chamou a atenção, principalmente em relação à Inglaterra. A Inglaterra foi o que mais fez campanha contra ele. Chamava ele de guerrilheiro, manteve ele preso 27 anos, não sei o que, e agora ele virou um herói para a Inglaterra. Eu acho que faltou na cobertura esse tipo de questionamento. Estava lá o Obama dizendo que o cara é o... Não estou dizendo o Obama, com o pessoal ali, mas assim, pô, para aí um pouquinho. O cara fez aquele discurso que é o sujeito que influenciou a vida dele, que não sei, então, acho que esse tipo de coisa que falta. Ficou muito assim, mas para aí, a Inglaterra mesmo, que sustentou tudo isso, falta isso aí. Fica essa coisa do espetáculo mesmo. Mas esse tipo de matéria mais elucidativa, a gente tem acesso vendo em portais alternativos. Tu vai ver lá que a trajetória do Mandela, sem essa divisação. Um dos problemas, agora um pouquinho paralelo à discussão, mas também dentro da discussão, um dos problemas que eu vejo na internet, nos portais, é que eles, até agora, não conseguiram chegar na massa, o que a gente chama de massa. Eu acho que esse é o grande problema. Eu sei porque eu sou meio pioneiro nisso aí. Eu tenho blog, tenho portal, desde que a internet começou, e eu comecei junto com ela. E eu não posso achar que o retorno foi muito grande. Do ponto de vista de eleitores e do ponto de vista de sustentação. Retorno, retorno. Retorno, é isso? Retorno, usando todo o sentido da palavra retorno. Isso não significa mesmo uma certa mitificação desse meio? Uma certa mitificação desse meio? Só para complementar, quando eu fui diretor da Gazeta Mercantil, a Gazeta estava muito interessada na internet. Eles me mandaram para a Alemanha. Foi naquela época que os maiores jornais alemães entraram com grandes volumes de capitais, investindo na internet, que era o negócio da estrutura. E eu fui para lá estudar esse negócio. E logo em seguida, todos eles voltaram para trás dos investimentos, porque não conseguiram o chamado retorno. Isso até hoje. Essa é a crise que as empresas estão vivendo. Elas tentaram a internet, tentaram sair do jornalismo impresso, mas não conseguiram o chamado retorno de eleitor, financeiro. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. O Mídia e o Debate volta em seguida. Iniciamos o último segmento do Mídia e o Debate de hoje. Com a presença dos jornalistas Danilo Ucha, Marco Antônio Vila-Lobos e Edelberto Bess. Bem, nós estamos discutindo e levantando os problemas que o jornalismo tem, os limites e as virtudes e a necessidade, me parece, que a sociedade precisa do jornalismo. Estes meios alternativos, que hoje são eletrônicos, nós já fizemos os meios alternativos, todos nós aqui já trabalhamos em meios alternativos em outro momento. Neste momento, eles estão informando melhor do que a grande imprensa? Marquinhos. Eu acho que eles informam mais rápido. É a mesma coisa que eu ia dizer. Melhor é um conceito muito difícil de definir, se está melhor ou está pior. Está informando mais rápido, com mais volume, mas melhor. O que é melhor? Eu não sei se é melhor, mas pelo menos, de novo, volto num ponto aqui. Eu acho que permite que a gente possa fazer um contraponto à grande imprensa. Se é melhor. Mas quem faz? Porque na grande imprensa, nós sabemos que pese os interesses privados, nós já vimos que existem, os jornalistas estão lá para, em tese, garantir a mediação. Nas redes sociais, quem faz isso? Na medida em que a própria audiência, o próprio público que está falando. Não há uma certa limitação ou redundância de discurso mesmo isso aí? Eu acho que não tem filtro. É que eu acho assim, eu falei da Veja antes, mas pelo menos, se eu estou olhando a Veja, eu sei o que eu estou olhando. Eu sei o que eu vou encontrar ali. E na internet vale tudo, entendeu? Eu concordo com essa questão de esse contraponto, mas também tem uns contrapontos que são piores até, né? São coisas muito piores. Quem tem que fazer essa leitura... É o próprio leitor. Mas aí assim, eu convivo com pessoas de uma certa... Enfim, pessoas com certo conhecimento, formação. E as pessoas dizem coisas absurdas. E aqui eu não estou... É que eu perguntaria para o Veja, mas e as pessoas estão preparadas? Eu não estou partidarizando, né? Sabe, os caras... O que está ali, o cara acredita, está escrito aqui. Eu me lembro, por exemplo, por exemplo, de uma discussão que eu tive com pessoas, então, que leem, ou pelo menos se dizem, que era um momento que uma das coisas que surgiu muito forte na internet, e aqui não vai realmente nada de partido, nem disso, nem daquilo, dizendo a tal estátua que eles estavam construindo o Lula, cara. Isso aí virou uma estátua, uma estátua maior que o Cristo Redentor. Cara, um debate impressionante, raivoso até, né? É, esse cara, ladrão, isso, aquilo, uma estátua, não sei o quê. Eu trouxe, estava na internet, depois eu descobri, pesquisando, que até existe um site lá, que é exatamente, olha aqui, ó, absurdos, não sei o quê. E eu vejo pessoas de formação, cara, sabe? Que engolem qualquer coisa ali, entendeu? Então, pelo menos, esse é o grande problema. Esse é um perigo. É um perigo, né? Claro que é, existe, sim. Mas daí, por isso que eu falei no início do programa, talvez a gente devesse insistir de novo naqueles programas de leitura crítica da comunicação. E é claro, tem, eu concordo também contigo, quando tu diz assim, não, o meu grupo social vai ler a Veja porque eu me identifico com aquilo que a Veja está divulgando. A outra vai dizer, não, o meu grupo social compra carta capital. Então, tem isso também. E tem os que compram para se evitar. Mas isso não é um jornalismo do século XVIII, isso não é um jornalismo quando cada um falava para o seu grupo social, ou seja, a esfera pública não exige uma imprensa que fale para todos? Pois é, mas eu acho que a imprensa que fale para todos é a utopia. Pois não é. Eu acho que sempre vai haver alguém falando para alguém, alguém falando para grupos. mas os jornalistas em tese estão comprometidos com isso. Com a verdade. Com a verdade, enfim. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Olha, quando eu leio um jornal, eu levo, sei lá, 30 minutos para ler o jornal. Quando eu vejo um programa de televisão, eu assisto 40 minutos a esse programa de televisão. Eu vejo um filme duas horas, ou seja, eu sei exatamente, eu dedico um tempo para me informar sobre determinada coisa. Quanto tempo eu tenho que dedicar a partir das redes sociais? Eu tenho que passar o dia inteiro olhando todos os... Também tem outro aspecto. Todos os sites. Como ela muda? Como ela muda instantaneamente? E como são as pessoas falando que eu tenho que confrontar uma com a outra? Qual é o tempo dedicado a isso? Como ela muda instantaneamente? A informação também muda de versão instantaneamente. Eu diria, Schroeder, que tu deve diminuir o tempo de jornal, o tempo de TV e aumentar o tempo de internet. Mas as pessoas não têm que viver... Isso que eu sempre digo. As pessoas, os dentistas não têm que continuar fazendo os seus trabalhos, os padeiros... Tem coisa melhor para fazer até do que ficar... Eu tenho algumas coisas... Para democratizar, nós vamos ter que voltar a todas as pessoas serem comunicadores? Essa é a única maneira de fazer? Ou seja, voltamos a uma espécie de ágora eletrônica? É isso? Acaba a mediação mesmo? É essa a pergunta? Todo mundo é jornalista. Não, não. Todo mundo é a mediação. Para o jornalista, a mediação é o importante no jornalismo. E a... É o que é que conta, ou seja, eu estou contando, eu acredito em mim porque eu estou contando. Mas aí que está... Seguindo um pouco... Nós temos o pilar da credibilidade. Seguindo um pouco os termos clássicos que a gente aprende no jornalismo, eu acho que o jornalista ainda tem uma função muito importante que é de organizar e elaborar aquela informação. Aliás, eu acho que a gente tinha que ser muito mais bem pago porque todo mundo quer ser jornalista, né? Todo mundo quer ser jornalista. O cara tem aula e bota três linhazinhas ali e o cara é jornalista. Ah, isso não é. Todo mundo é. O cara é jornalista por cinco minutos porque viu um acidente ali ou porque ele passou. É, passou. Ele não fica o dia inteiro em cima disso aí. Não, e agora voltando para o lado profissional, ele não é a profissão dele. Claro. Ele não sobrevive daquilo. Ele é um advogado que viu um acidente. Ele é o dentista. Aliás, está cada vez mais difícil. Nós estamos falando aqui muito sobre o jornalismo impresso. É, esse é um dos... Vamos dar uma olhada. E o jornalismo, por exemplo, no rádio? O rádio já abdicou do jornalismo, pelo menos no Rio Grande do Sul, então nós tínhamos as duas... a principal rádio de jornalismo do Brasil. Ou seja, a Guaíba, em certo momento, e a Gaúcha, em certo momento. Você não acha que está se abdicando do jornalismo? Eu sempre trabalhei, sempre trabalhei em jornalismo impresso e em rádio. E sempre gostei muito do rádio. E sempre achei, eu acho, ainda acho até hoje, que o rádio é a melhor maneira de informar com alguma responsabilidade. Tem a mesma capacidade da internet, mas tem mais responsabilidade para a internet. O problema é que o rádio tem um financiamento muito baixo. Até porque o rádio você está ouvindo o repórter. Se ele dizer uma bobagem, você espera ele na frente da rádio e vai lá falar com ele. Não, o tomado, o torpede já... Não, mas na internet você não pode fazer isso. Na internet, o cara diz a bobagem que quiser. No rádio, não. O cara disse uma bobagem no ar ali, você vai cobrar dele. Mas o rádio está fazendo jornalismo, por exemplo. Para fazer um jornal, eu preciso de 30 repórter. Mas aí ele não está fazendo esse jornalismo. Eu acho que é muita prestação de serviços. Por uma questão financeira, que atinge toda a categoria de jornalismo. E as redes sociais estão fazendo? Tem repórteres? Poucos. Cada vez menos. Os setores, enfim, tem repórteres trabalhando? As emissoras que se dedica, que dizem que se dedica ao jornalismo, elas têm repórteres. Senão, elas não conseguem fazer. Mas reproduzem muito, elas estão pagando muito mal. Mas reproduzem quase que y-literes o jornalismo impresso. Ah, bom, isso aí é um problema que existe desde que o mundo é mundo. Um lê o outro, não tem problema. E agora, como tu diz, depois que inventaram o Ctrl-C, Ctrl-V, esse é uma maravilha. A gente, inclusive, na escola, na faculdade de jornalismo, a gente discutia muito isso e defendia uma tese que deveria ser a correta, que não é. Que o jornal é que deveria se pautar em cima do rádio. E acontece o contrário. O rádio é que lê o jornal. Ele é constrangedor, eu vejo de manhã cedo alguém lê o jornal. Eu fico muito... Mas daqueles, assim, estou lendo aqui a zero hora, estou lendo... Mas isso acontece há muito tempo. Isso é bom, porque isso é uma notícia. Isso também é uma notícia. Mas uma coisa que eu não entendo, por exemplo, por que os jornais dedicam uma página inteira para ações da Bolsa? Também concordo contigo. Entende? Até hoje não entendi por que jornal... O nosso caso aqui, o Jornal do Comércio, os grandes jornais também, uma página inteira com aqueles numerozinhos. E que quantidade de gente tem interesse por aqui? O cara que tem... O cara faz um... Ele tem um tempo real. Quem é que não joga grana na Bolsa? É o cara que tem ali. Cumpre um papel legal, inclusive. Ou seja, a credibilidade do jornal impresso também é, porque ela é um documento registrado. Ah, bom, isso sim. E tem legalmente valor. Mas eu não acredito que tenha... Se tu pensar em termos de... O que o jornal precisa? O jornal precisa da informação e precisa ter leitores. Eu não acredito que aquilo ali conquiste leitores. Quantos caras será que lê? Quantos caras lê? Bom, olha, tem uma leitura... Eu tenho um colega que lê. Eu tenho um colega que lê. Eu não sei ninguém que lê. Deixa eu passar por um outro meio. Para outra meio. Mas vê se a gente passa por todos eles. E a TV? O jornalismo na TV não está também um pouquinho contaminado, aí no caso da televisão, pela ficção? Ou seja, alguns modelos de telejornais onde até trilha sonora tem cortes cinematográficos, enfim. O que vocês... Olha, eu entendo um pouquinho dessa parte de televisão pelo seguinte. Eu acho que a televisão tem um grande problema seríssimo. Todos têm, mas a televisão mais ainda. porque ela precisa mostrar uma imagem e a imagem geralmente é uma coisa quadrada. É o sujeito com o microfone na boca do entrevistado. então isso são tentativas de mudar, de melhorar e até agora não se conseguiu achar uma ideal. É, a TV tem essa questão que a imagem não pode brigar com o texto. É a mesma coisa que eu vou fazer agora, vou falar do nosso programa aqui que nós estamos fazendo. Eu trabalhei em televisão quase 15 anos e sempre discutia essa história. Esse tipo de debate em televisão é sempre a mesma coisa. É tu sentado aí, ele sentado aí, ele sentado aqui e eu sentado aqui. E não muda. Ou então muda. Às vezes bota no sofá. Fica um sofá, eu na frente... Mas não tem saída disso aí. É assim na Inglaterra. Podia fazer de pé. Podia fazer de pé. Vamos mudar agora. Em determinados momentos, em determinados momentos, os telejornalismos foram feitos de pé. Os apresentadores de pé, caminhando. Em situações constrangedoras. De um lado para o outro. E às vezes o cara meio que se perde no caminhar e tal. Se nós imaginarmos... Eu apresentei um aqui na televisão que eu ficava ao lado de um piano. Está lá o piano. Está lá atrás. Dá para ver ali. E tocava ainda. Se nós imaginarmos que os jornais, a imprensa surge de 1.400 e tanto e os jornais de 1.600, esses formatos, eles são muito mais do que 20, 30 anos. São consagrados. E por que são consagrados? Porque são necessários socialmente. A crise não é porque nós estamos repetindo. A crise é porque nós estamos mais sendo... E eu estou dizendo nós todos que estamos envolvidos no processo de produção jornalística. Nós estamos mais conseguindo sermos necessários. E por que nós não estamos conseguindo sermos necessários? Ou porque estamos mimetizando, nos confundindo com uma tecnologia? Ou porque nós estamos cumprindo esse papel histórico que de alguma maneira nos obriga, não te parece? Mas eu acho que tem uma outra questão que a gente pode analisar aí, que a tecnologia te dá condições ao jornalista hoje de não depender mais de uma empresa para ser jornalista. Tu pode ter uma gráfica em casa. É claro que daí tem a questão dos acessos e tal, mas... A Muxa fez isso a vida toda. A Muxa fez isso a vida toda. Pois é, mas hoje a tecnologia te ajuda muito mais para fazer isso. Sim. Eu tenho um jornal há 27 anos, que é um jornal de entretenimento e tal, mas que na verdade eu faço o jornal com três, quatro pessoas. Coitado. E tu não precisa mais estar vinculado a uma empresa de comunicação para tu exercer a tua carreira. O Muxa já aposentou o mimeógrafo há ano, não é? Isso é uma questão inclusive na formação, tu tem que trabalhar o empreendedorismo. A gente é pouco empreendedor. Mas eu pensei que quando tu começou essa conversa aí eu achei que tu ia levar para o lado dos portais. Eu só acho que esses portais, vou voltar, vou ser repetitivo dizer o que eu já disse aqui, que os portais ainda não fizeram sucesso. É, bom, não, mas tem uns que a gente, tem uns que são muito mais visitados que outros. Agora uma coisa impressionante, falando em portais, estamos falando em notícia, em qualidade. Eu não assisto novela, não gosto de novela, ok. E todos que eu abro assim, eu estou ali sempre olhando uma notícia. Então assim, a questão assim da hierarquia da notícia não se respeita mais, cara. O cara bota assim, morreu o Nelson Mandela, falamos o Mandela, ok, né, o Nelson Mandela, um dos grandes nomes aí. E aí no lado assim, morre o filho de Félix, por exemplo. Porque é o filho do Félix, né, cara? No lado, é no lado, cara, não tem... É aquilo que nós falamos nisso. Mas não tem que entrar a questão da hierarquia, cara. Aí eu digo, pô, mas quem é esse cara, né? Fulano de tal é agredido na rua, não sei o que. Pô, mas quem é essa pessoa que eu não sei ganhar? Aí tu olha assim, no capítulo de hoje da novela, não sei o que, pô. Uma confusão entre realidade e ficção. É, realidade de ficção. Não tem isso aí, olha, só o desafio qualquer um. Abre e não tem, o Félix, não sei quem mais. Mas assim, a questão da hierarquia da notícia. Tudo misturado. Tudo assim. Ela também confunde, né, o cara, né? Parece que o que nós falamos aqui, parece que a saída do jornalismo, uma delas, temos 500 sinalizações, é recuperar um dos elementos do jornalismo que acaba se perdendo e se acaba se perdendo porque ele é caro para ser feito, que é o contexto, o porquê. O papel, inclusive, da história, nas minhas matérias, nas suas matérias, ou seja, como é que eu vou contar a história do Mandela se eu não vou, não tenho como recuperar? Vocês concordam que este é um investimento que o jornalismo, as empresas, os jornalistas e a academia devem fazer, de alguma maneira, recuperar o contexto? Eu sou dessa tese de jornalismo. Não tem que, eu acho que tem. Isso é fundamental. A boa notícia, ela pode ter 10 linhas e pode ter 100 linhas, mas ela tem que ter conteúdo. E o conteúdo, tu só consegue se tu procurar, se tu pesquisar, se tu demanda tempo, demanda dia. É isso que está dizendo, demanda dinheiro. Eu acho que as empresas deveriam investir nisso aí, talvez como o primeiro caminho para uma recuperada do seu prestígio. Eu concordo também. Porque todos nós trabalhamos em jornal, todos nós, não nem mais moça, eu acho que eu não abri ali, nós vimos os jornais que nós trabalhamos irem diminuindo, 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 desde o primeiro, desde que eu comecei lá na plateia de livramento em 1960, tudo veio. Diminuiu o número de pessoas, diminuiu o tamanho dos jornais, diminuiu o número de páginas dos jornais. Quer dizer, alguma coisa... Mas, insistindo que nós não estamos só falando de jornalismo impresso, isso também ocorre... Ah, sim, não, é que eu falo sempre a partir do meu... De uma maneira geral, isso ocorre em todas as redações, em todas as plataformas, seja a rádio, ou seja, o jornalismo está perdendo o seu espaço. Do ponto de vista, em que pese a qualidade, que eu não tenho dúvida que as universidades trouxeram, você também não acha que houve uma espécie de juvenilização excessiva das redações? Ou seja, isso é um fenômeno brasileiro. Se nós entrarmos nas redações europeias, norte-americanas... Eu ouvi uma palestra... Eu fui cobrir uma palestra de um dono de jornal, fui como repórter cobrir a palestra, e ouvi o cara dizer com todas as palavras, na nossa empresa não vai ter ninguém com mais de 30 anos. Eu achei o maior absurdo que eu já ouvi... Eu acho que está... Não tem muita referência mais nas redações. Não é papo de velho. Falta a memória histórica. Não é papo de velho. Não tem mais memória histórica. Aí acontece aquilo. Aí o ano que vem a gente está há 50 anos do golpe militar. E aí tu fala no Jango. Não é o que é o Jango? No Jango. Isso é coisa velha. História. História cheira a velho, né? Não, por exemplo, tu visse a manchete do jornal hoje, qual é? Ou do telejornal. Pô, os caras estão exumando o corpo do ex-presidente. Ah, Jango. É aquela questão da contextualização. Quem é esse cara? Entende? Então isso aí falta, né? E aí essas pessoas, que são pessoas... Pô, pessoal, o Barambuquinho, 50 anos, não é papo de velho, cara. Aí, o ano que vem, que tipo de matéria? E aí? Como é que a gente vai explicar? Como é que vai contar? E as coisas estão acontecendo. Olha essas comissões, na verdade, todos os dias aí tem uma coisa daquele período, mas, entende? Essa coisa da rapidez, não sei o quê. O cara não tem tempo. Eu acho que aí que está. O cara está tão... Esse problema da juvenilização e principalmente no Brasil. Eu sempre cito também o caso dos americanos. Os americanos sempre souberam preservar muito bem a história de cada repórter deles, né? Quer dizer, tu vai numa redação de jornal americano, tu vai encontrar quatro, cinco jovens. Tu vai enxergar quatro, cinco jovens no meio. Na Europa é a mesma coisa. O resto tudo é pessoal de cabelinho branco, que estão ali, passando a sua experiência, inclusive, para os jovens. Tu vai numa redação de jornal brasileiro, se tu achar alguém com 25 anos... Nesse ponto a TV, mas a gente tem ainda muito cabelinho branco na televisão, né? Se a gente analisar... Bom, na Europa, nos Estados Unidos, nem se fala, né? Isso. Mas no Brasil mesmo, se a gente pegar, tem caras aí que estão rodados já. O Carlos Ornelli, só para citar um. Sim. E outros tantos aí, o Caco. Enfim, que bom, né? Nesse aspecto, a Globo manteve mais ou menos também... Ah, tem lá. A Sandra Passarinha, a Sandra Moreira... Eles estão sempre renovando, mas eles mantêm os veinhos. Mantém. E essa renovação, infelizmente, ela nem era para qualificar, ela era mais para baratear... Sim, esse é o problema. É para baratear o custo de produção. Eu me recordo, espero que não aconteça, eu me recordo de um jornal com uma foto do presidente Dutra e uma legenda dizendo que era o presidente Getúlio Vargas. Obviamente, isso é um tipo de erro, e os jinojolinos nós erramos, mas isso é um tipo de erro de alguém que não tinha memória... Visual. Visual, né, do... desse período. Bem, queria agradecer a presença de vocês e o Mídia e Debate de hoje fica por aqui. Agradecer muito a presença dos jornalistas Danilo Ucha, Marco Antônio Villalobos, professor de curso de jornalismo da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e Edelberto Bess, coordenador do curso de jornalismo da Unicinos. Até a próxima semana. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL